Há 54 anos, a piruzinha indústria metalúrgica trabalha diariamente para apresentar as melhores soluções em equipamentos para a suinocultura e o agronegócio nacional. Essa bonita história é contada com muito orgulho por Ari Peruzin, que atua na administração da empresa junto à terceira geração da família. A Peruzin Indústria Metalúrgica surgiu nos anos de 1933, quando o saudoso Antônio Peruzin foi aprender sua profissão de funileiro em Veranópolis, no Rio Grande do Sul. E a partir de lá ele começou a trabalhar com funilaria. Aos 18 anos ele veio para a Concórdia, mais na localidade de Linha Guarani. Posteriormente se instalou em Sede Brum, onde ele iniciou suas atividades como funilaria, ferraria, mecânica e manutenção. Em 1959, transferiu sua residência para a Concórdia. A partir daí começou-se a trabalhar com novos produtos e o desenvolvimento. Logo nos primeiros anos de história, a Peruzin Indústria Metalúrgica, em parceria com a CCS Agroindústrias da região, trabalharam para desenvolver projetos voltados ao bem-estar animal. Aí a Peruzin Indústria começou junto com a parceria com a CCS, com a Sadia na época, o desenvolvimento de novos produtos, com tecnologia avançada, para trabalhar hoje se chama o bem-estar animal. Então, todo esse processo tem tido um grande apoio, um grande intercâmbio entre a CCS e a Peruzin Indústria Metalúrgica. E até hoje a gente continua essa parceria e esperamos que continue por muitos anos. e cada vez mais a necessidade de trabalhar em conjunto. A história de pioneirismo da Peruzin Indústria Metalúrgica é motivo de felicidade para todos os colaboradores da empresa. A Peruzin foi uma das pioneiras dentro da história da suinicultura, que foi muito forte o início dela aqui em Concórdia, Santa Catarina. E hoje, vamos dizer, a nível mundial, para não dizer a nível Brasil, porque o nosso produto hoje, ele é conhecido a nível mundial. Então, Concórdia hoje, através da CCS, tem desenvolvido esse produto ao longo desse país. A Peruzin Indústria Metalúrgica Legenda Adriana Zanotto